Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Proziar, o nosso podcast aqui da Record TV Goiás. Hoje nós vamos bater um papo interessante, um tema sempre atual, relacionamentos abusivos. E eu trouxe pra isso aqui a Melissa Souza, que é psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar com você. E pesquisadora na área de violência social e familiar. Por isso você tá aqui, né Melissa? Vamos falar desse tema. Essa semana, a gente teve, essa semana, semana passada, a gente teve o gancho daquele desfecho trágico de um relacionamento aqui em Goiânia. Da moça que se relacionava com o rapaz, ele acabou matando o sogro na farmácia, né? E a gente discutiu ao longo da semana passada, dessa semana, esse assunto. A gente levanta a bola e traz esse tema à tona. Goiás ocupa aí ranking, né? Quinto lugar. Quinto lugar no ranking de violência contra a mulher, feminicídio ali no topo. Então, é sempre bom falarmos sobre esse assunto. Eu quero saber, Melissa, se a mulher, se a pessoa que está num relacionamento abusivo, se ela sabe que está, se ela tem consciência disso ou nem sempre. Porque eu tenho a impressão que as mulheres sabem que aquilo ali não tá bom. Ou o homem também. Às vezes sabem que aquele relacionamento não tá bom. Mas, dependendo da família, que foi a família dela de origem, como ela foi criada, como a estrutura e dinâmica de personalidade dela se moldou, ela acha que esses relacionamentos é da vida. Então, se ela vem de um ambiente conturbado, de pais que se agrediam verbalmente, fisicamente, onde se gritava, quebrava as coisas, ela acha que aquilo é que se vive, assim que se relaciona. Acha normal, né? Aquilo é o padrão dela de comportamento. É aquilo que ela foi submetida a vida inteira e acha até que merece aquilo o resto da vida. Não consegue se viver em uma situação diferente. Quando acontece alguma situação em que ela se coloca, em primeiro lugar, como uma pessoa especial que merece algo além daquilo, às vezes ela se sente até culpada. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é de 2006 e é um marco no combate à violência contra a mulher. E essa lei especifica quais são os tipos de violência. Porque, normalmente, a gente trata da violência física, mas tem outros tipos de violência que são detectáveis ali no relacionamento. A lei trata de cinco tipos, que é a violência moral, a violência psicológica, a violência física, sexual e patrimonial. Muitos casais vivem em uma situação de violência que se encaixaria perfeitamente nos cinco tipos de violência da Lei Maria da Penha e não conversam sobre isso, não há subnotificação das violências, não há queixa. A violência moral, por exemplo, do que se trata? Algumas pessoas acham que podem falar mal do outro, inclusive hoje com as redes sociais, postar alguma foto, comentar alguma coisa. Não se pode difamar o outro se for mentira. É uma calúnia e, se for verdade, é difamação. Então, esse falar mal, essa campanha de desqualificação é um tipo de violência moral. Mesmo que for verdade, não se pode falar. A violência patrimonial é, hoje em dia, uma das mais discutidas. Por quê? Dependendo do regime do casamento, a pessoa, há um contrato social entre esse casal. Então, eu me casei, eu vou cuidar da casa dos filhos, você vai trazer os bens para dentro de casa. Quando a gente separa, os filhos é de nós dois, os bens também é de nós dois. E muitos acham, ah, fulana não sabe o que eu tenho, então ela não me ajudou a construir. Não tem nada a ver. Foi um acordo do casal, um cuidou de uma parte e o outro cuidou da outra. Se os filhos estão bem, se o relacionamento está bem, a parte dessa pessoa que, às vezes, não sai de casa, mas que segura em casa, também está sendo cumprida. Então, os bens do casal é do casal. Outro detalhe que precisa falar dessa violência patrimonial, as dívidas também, tá? Ah, sim. Então, às vezes, a infidelidade financeira, né? Fazer negócios sem conversar com o parceiro, adquirir bens ou vender sem conversar com o parceiro, isso também entra na violência patrimonial. Interessante. Um relacionamento, diz muito-se de um relacionamento tóxico, né? Por que que se usa esse termo? E isso facilita ali, por exemplo, uma menina, uma adolescente, uma mulher, às vezes, menos instruída, a detectar o que seriam esses traços? Qual que é o momento de sair fora? Eu brinco muito com os meus alunos, enquanto professora de faculdade, eles me marcam muito, né? Instagram, Facebook, me marcam em memes, assim. Coloca o nome do boy ou da garota no site, né? Pra ver se ele tem alguma queixa, algum processo no pró-júdio, pra gente avaliar. Aí elas brincam, ah, professora, desanimei, porque tem alguma coisa. A pessoa dá sinal. A violência, ela tem uma escalada. Eu tô dando risada, mas um parênteses. Você recomenda isso? Pega o nome do rapaz e põe no sistema pra ver se tem passagem? Vê como trata a família. Isso, é interessante. Vê o que que é a mulher no papel na vida dele, né? Vê essa menina também, como é que ela trata. Tem pessoas que se relacionam com uma pessoa com 30 anos, que não administra a vida financeira, não administra a faculdade, não administra a própria vida, eu vou casar. Oi? Quem que vai assumir o papel de administrador da vida do casal, né? Porque, então, você vai assumir as duas partes. Então, às vezes, a gente ri, acha engraçado. Nossa, fulano com 30 anos, não sabe fritar um ovo. Nunca tomou conta de nada, não tem uma organização financeira adequada. É essa pessoa que você tá casando. É, isso pode ser engraçadinho, mas na hora de juntar ali, de dividir as responsabilidades, não tem a menor graça, né? Às vezes, sai pra comer um sanduíche, aí anotou só o sanduíche na comanda, não vou pagar a coca. Aí, nossa, ganhamos um refrigerante, o garçom não anotou. A pessoa que é capaz de passar a perna em um refrigerante vai ser seu sócio na vida. São os indícios, né? Que as pessoas vão dando, né? Aí, fora isso, a gente dando prosseguimento ali, a lista do que se estabelece, né? Que seja uma pessoa tóxica. Ciumes, por exemplo, também. Usou-se esse nome, né? Popularizou. Eu, particularmente, acho que todo mundo é tóxico se for pensar em comportamentos não adequados. Em algum momento, você pode ter alguma conduta que não seja adequada e o diálogo vai facilitar isso. Por exemplo, numa relação. Olha, eu não gosto de tais amigos, de tais ambientes. Beleza. Se o outro vai ou deixa de ir, é uma escolha dele. Você não tem o direito de chegar no outro e falar, olha, você não vai pra tal lugar. Isso é um relacionamento tóxico. O outro que quer direcionar. Você pode falar como você se sente. O que o outro vai fazer com isso é um problema dele. Não tem como você direcionar. Então, se denomina toxicidade todo esse direcionamento onde um quer moldar o outro do jeito que ele quer. Isso não é saudável. A gente fala muito de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, se referindo ao homem. Mas a gente precisa admitir que existem mulheres abusivas também. E nessa relação, alguns autores nem falam mulheres vítimas de violência ou homens vítimas de violência. Fala assim, pessoas em situação de violência, porque acham que essa vítima, não que ela tenha culpa. A vítima não tem culpa. Mas o que faz que essa vítima continue naquela relação? O que não despertou? Algumas pessoas julgam, né? A pessoa gosta de apanhar, a pessoa gosta de sofrer. Não, não gosta. Ninguém gosta de ser maltratada. Não gosta. Mas o que aconteceu que ela continue naquele lugar? Que falta de apoio, que falta de força foi essa para ela sair dessa situação? E qual é a maior dificuldade para sair de uma situação dessa? É enfrentar a sociedade? É encontrar acolhimento na polícia, no judiciário? Desde 2006, com a Lei Maria da Penha, criou-se delegacia especializada. Então, esse acolhimento é melhor. Então, para você falar da sua dificuldade, você pode chegar lá, contar o que aconteceu, passa pela psicóloga e você decide se você quer prestar uma questão ou não. Algumas pessoas vão embora sem prestar queixo. Então, isso é um problema. Porque cabe ali à mulher, às vezes, no auge da dor, do medo, né? Aquela sensação de insegurança, às vezes tem uma dependência financeira daquele homem. Emocional. Decidir por prestar a queixa ou não. Mas a queixa não precisa ser só da mulher. Se você é um vizinho, uma prima, um amigo, qualquer pessoa pode prestar uma denúncia de violência. Isso, aí entra a importância das pessoas em volta. A rede social de apoio. É, daquela rede em volta, das pessoas meterem sim, como é que é o ditado? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso ficou muito para trás. Se mete a colher, sim. E se conversar também, né? Às vezes, em ambientes domésticos, por exemplo, várias mulheres comprando algumas coisas. Ah, eu não vou comprar porque se eu chegar lá em casa com uma bolsa, com um sapato, meu marido briga. Ah, eu vou esconder então, vou guardar. Aí as colegas já vão falar, você acha que esse relacionamento é saudável, onde um precisa esconder um bem que comprou? Onde você precisa mentir aonde você vai? Então, nesses diálogos, a pessoa já vai percebendo, nossa, meu relacionamento não é tão agradável assim. Porque se acontece alguma coisa e você tem que esconder do seu parceiro... Tá estranho. Tá estranho. Relacionamento tem que ser normalmente aberto, de diálogo, espaço de conversa, de entendimento, de compreensão. Isso é um relacionamento saudável. Enquanto terapeuta de casal, eu falo, né? Acontecer uma coisa ruim, a primeira coisa que você vai ligar pra fulano é que ele vai te socorrer. Acontecer uma coisa boa, a primeira coisa que você vai ligar é pra ciclana pra contar. Se não é essa a primeira pessoa, esse vínculo não tá bom. Esse é maranhado, é complexo, não tá se encaixando. Você falou um pouco sobre a história de se culpar a vítima. Parece que é a primeira estratégia do agressor, né? É a justificativa mais rápida e mais fácil. É falar assim, ah, mas eu agi assim porque ela fez assim, assim, assado. E a tendência de que sempre a mulher seja culpada. Isso aconteceu, inclusive, nesse relacionamento que teve esse desfecho da morte do sogro, né? Ele agora, nesse momento, preso, o agressor, o Felipe Gabriel Jardim, ele culpa a Yanka. Ele culpa a ex-namorada. Diz que ela é que era abusiva, ela é que era ciumenta. Quando a gente sabe que essa necessidade de controle, de dominação, ela é muito mais da personalidade masculina, né? Vem do machismo. Esse patriarcado, né? Onde cria esse menino que ele tem o teu controle. Ele que manda, ele que faz. Então, os níveis de tolerância e manejo do estresse, às vezes, ficam prejudicados. Quando se fala, e esse próprio autor de violência fala, olha o que você me fez fazer. Ninguém faz ninguém fazer nada. Por que não agride o chefe? Por que não agride um policial na rua? Então, tem esse controle e manejo da situação do estresse. Por que em tal local, com tal pessoa, eu me permito mostrar uma postura que, às vezes, a própria pessoa não gosta? Mas por que ele abaixou a guarda com essas pessoas? É aquilo que a gente fala. Por que não fica tão violento quanto contra um homem? Porque é uma violência de gênero. É uma violência contra o mais frágil. Contra o mais fraco, né? Se julga, né? Sim. Que é mais fraco, que é mais frágil. Que está numa posição subjugada. Até porque somos mesmo mais frágeis, né? Fisicamente. Fisicamente mais frágeis. Então, a mulher conquistou muitos espaços, mas tem muita força, mas a força física do homem é inimaginável, né? Faz assim e estrangula a mulher. Então, é de proporcional. No relacionamento, eu trabalho muito com poder, né? Você tem o poder feminino, que é o poder da conciliação, da amabilidade, do colo. E ele tem o poder masculino, essa força, esse empoderamento. Mas esses poderes se comunicam. Se complementam. Não tem um que é maior do que o outro. Cada um com o seu poder. E quando as pessoas conseguem se relacionar, é muito isso. Nossa, fulano é um colo. Nossa, fulano é minha fortaleza. A gente escuta isso nos relacionamentos. Não é o papel do homem ou da mulher, tá? Às vezes, a mulher é a fortaleza e esse homem é o colo. Mas quando se justifica nessa questão de gênero e acha que esse homem tem um papel e a mulher tem outro, já começa... O desequilíbrio. O desequilíbrio. Você falou uma coisa muito importante, o nosso tempo tá acabando, mas dá tempo da gente falar sobre isso. É do menino, do príncipezinho que se cria sem ouvir nãos. É o bebezinho da mamãe, ele pode tudo em casa. Como criar homens fortes, homens seguros e homens que não agridam mulheres? Na escola, hoje, já se tem, né? Então, o primeiro ambiente socializador é a família. A escola é o segundo ambiente socializador. Ela complementa isso. Então, às vezes, a família tem essa cultura, as meninas ajudam na organização da casa, ajudam no cuidado, e o menino não. E já se põe esse poder, né? Faz ele pensar que ele tem esse poder. Muitos dos problemas que se tem na família nuclear vêm da família de origem, então, dessa criação. Pra falar, tem uma receita pra criar? Prontinho, não tenho. Mas uma desastrosa que a gente sabe é se achar que pode tudo, que não pondera, não impõe limites, não conversa sobre as situações, né? Eu vejo pessoas que acham que agredir fisicamente, ou dá bronca, ou pode castigo. Não, fala o que você tá sentindo. Qual é o sentimento? Porque a criança, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Então, tem pessoa que tá com sono, acha que tá com raiva. Tá com fome, acha que tá com raiva. Tá triste, acha que tá com raiva. Fala sobre o seu sentimento, pergunte pra criança, o que você tá sentindo? Aí ela vai contar, descontentamento, tô com raiva, ela se expõe. Excelente, é o poder do não, né? Um não educa muito mais do que um sim. O diálogo educa mais do que a imposição. Então, pronto. É isso, gente. Obrigada pelo papo, viu? Muito esclarecedor. Assunto bom, o pessoal vai ouvir aí, vai gostar, com certeza. Obrigada. É isso, esse foi o nosso Pod Proziar de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.